Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Juscivo Pena, porque a vida é dura, pra quem é mole, então vamos pra cima deles. Estamos aqui hoje numa situação diferente, talvez muitas pessoas aí nem me conhecem, me conheceram agora através desse vídeo, explicando essa situação que ocorreu. E é triste, né, porque muita gente diz assim, poxa, sempre tem uma agonia no concurso, sempre uma desorganização, só que nós não podemos fazer nada, gente. Não é porque eu quero criar caso, nem você que foi prejudicado quer criar caso. A razão desses grupos de MS, eu vou explicar pra vocês agora, é em relação a duas questões que caíram na prova, né, e que não foram anuladas, que é a questão 51 que vocês estão vendo aí, de direito constitucional, e a questão 75, 75, de igualdade racial e de gênero. Então essas duas questões prejudicou diversos candidatos. Prejudicou como? Se você perdeu por até dois pontos em alguns lugares, não é? Exemplo, você fez pra Salvador Ampla, e você errou uma dessas duas questões, você tem 76.4 ou 76.8, ou 76.6 ou 78, quer dizer, você foi prejudicado em até dois pontos. Se você ganhando esses dois pontos, você aparece nesse quadro aqui, ó, da Ampla, então você foi prejudicado por ela. A mesma coisa em cota. Ah, eu errei uma das questões, ou a 51 ou a 75, e eu fiz 72.8. Você que fez até 72.4, eu tô fazendo uma listinha pra cada região, e explicando quem são as pessoas que têm direito, vocês vão entender. Então o que é que aconteceu? Gente, você não tem culpa nenhuma, nem eu, de a banca não ter feito da maneira correta. Qual é a maneira correta? Teria que ter anulado essas questões. Eles tiveram tempo suficiente para analisar essas questões em todos os sentidos e fazer a anulação. E não fizeram isso. Ao não anular essas questões, eles acabaram prejudicando algumas pessoas. E foram vocês, entendeu? E vocês têm de correr atrás do diretor de vocês. Só não precisa sair agora igual um louco, né, sendo assediado por vários advogados aí, aquela coisa toda, porque nós temos de esperar o resultado definitivo da prova objetiva. Depois desse resultado definitivo da prova objetiva, aí sim, você tem 120 dias pra recorrer, né, através do mandado de segurança, e... como é que se fala? Buscar os seus pontos. Deixa eu tentar explicar melhor pra vocês. Eu falei sobre esses advogados aí que estão querendo se aproveitar, tudo em cima da hora. Primeira coisa que tem de ser feita, gente, é muita tranquilidade, muita pesquisa e ter tranquilidade pra analisar. Eu não quero que vocês acreditem na minha pessoa. Não quero que vocês acreditem em outra pessoa agora, nem em nada que vocês estão ouvindo. Eu quero que vocês, como pessoas inteligentes que tiraram notas altíssimas na prova e foram prejudicados por poucos pontos ou décimos, procurem outras pessoas. Você deve ter um amigo do Tribunal de Justiça, você deve ter um amigo que é juiz. E analise a situação. Você foi prejudicado pela questão que deveria ter sido anulada. Você tem direito a esse ponto, então você tem de recorrer. Nós procuramos pessoas, professores da Universidade Baiana, da Faculdade Baiana de Direito, professores da Universidade Federal da Bahia, pra fazer os pareceres. Primeiro, pra ter certeza que essas questões cabiam a anulação. Porque tem gente querendo anular, sabe qual? Essa daqui, ó. Tem gente que já mandaram pra mim, não, tem de anular essa 63 aqui de direito administrativo. Nós já entregamos a 11 professores e todos disseram que não cabe anulação. Então, nós não vamos nos meter nisso aí. Ah, mas o advogado tal pegou minha causa e disse que vai entrar sobre essa questão. Aí é problema seu e dele. Inclusive, tá fazendo um grupo... Gente, aqui, né, eu corri atrás do melhor advogado que eu poderia encontrar pra vocês. Que é uma pessoa séria, que é o doutor Wendel Souza. Eu vou explicar direitinho. E nós vamos entrar, né, primeira coisa. O principal é o pedido principal de anulação da questão. Junto com essa fundamentação que o advogado vai fazer. Ele vai explicar pra vocês, em relação à questão 51, ou à questão 75, né, ou as duas, vai estar a fundamentação sobre a anulação dessas questões. E vai estar também os pareceres de mestres e doutores das maiores universidades da Bahia. E até do Brasil, que tem um parecer mesmo que a gente conseguiu, né, de um professor da UNB de Brasília. Então, vai dar uma força bem maior ainda. E aí, o que é que acontece? Esse parecer, ele é tão importante, porque é através dele que o juiz, é como se fossem esses professores, esses mestres, esses doutores, é como se eles fossem um perito. O perito técnico, eles estão fazendo a perícia e ali vai ser o resultado da perícia. O juiz já vai ter aquele resultado da perícia ali na mão. O juiz, ao ter aquele resultado da perícia ali na mão, o juiz já vai realmente comprovar, ainda mais que na área de direito, que pode sim anular essas questões. E já vai dar ali a sentença de anulação daquelas questões. Logo depois, vai vir os pedidos subsidiários. Esses pedidos subsidiários, o que é que vai constar nele? Que, ao anular a questão, some os pontos do candidato. Como nós só iremos fazer mandado de segurança, né, individuais, gente, individuais, não teremos coletivo. Cada caso é um caso. Vai ser um trabalho enorme, mas vai ser assim. Vai pegar o seu, a João. Vai pegar o de João, só o nome de João. João vai estar acompanhando o processo dele sempre, junto com a equipe. João vai ver tudo direitinho em relação ao processo dele. João fez 73,6. João, ao ganhar, vai aparecer o diário oficial dizendo que ele tem 73,6. Ao anular as questões, vai somar dois pontos. Ele vai para 75,6. O que joga ele qualificado para ter a redação corrigida. Aí já vai aparecer a parte do diário oficial que mostra quem ficou na nota de corte. E aí, já solicitando a reclassificação dele, né, para cair ali naquela nota de corte. E também o pedido de correção da redação. Então, quer dizer, tudo em um mandato de segurança só. Para não ter dor de cabeça para ninguém, gente. Entendeu? Então, já vai estar tudo ali no mandato de segurança só. No UMS só. Já expliquei para vocês prazos. Tenham calma. Ah, advogado tal, isso, advogado... Gente, não estou dizendo que vocês precisam me procurar e fazer com a pessoa que estou fazendo. Eu sei que tem muita gente que confia no meu trabalho. E tem gente também que fica me esculhambando aí. E eu gostaria até de entender um dia por que me perseguem tantos. Mas eu entendo que é porque ser dono de cursinho. Isso é ruim que você tem concorrentes. Aí concorrentes ficam na cabeça dos alunos dele, falando o que querem. E depois bota essas pessoas, infiltra essas pessoas na internet. Agora mesmo há pouco tempo a gente sofreu um ataque de um amante, de um dono de cursinho aí que estava perseguindo a gente, falando coisas e coisas e coisas, até que o pessoal botou ela no lugar dela e ela sumiu. Mas é triste isso aqui. Não fico feliz com essa situação. Eu queria que todas as questões tivessem sido anuladas para ninguém precisar estar gastando dinheiro com o mandado de segurança, passando essa outra angústia até sair a sentença e tudo. Eu sei que é péssimo. Mas aí você que vai ter de decidir se você vai deixar para lá ou se você vai correr atrás do que é direito seu. Entendeu, gente? Deixa eu falar mais umas coisas aqui. Aqui eu já mostrei as questões da prova, mostrei a nota de corte. Eu queria mostrar como eu estou fazendo cada região. Mas eu prefiro fazer isso melhor. Como assim melhor? Bem mais explicado de cada região e cada sexo. E para cada quantidade de questões. Depois que saia o resultado final, definitivo da prova objetiva. Porque pode ter mudanças nessa lista. Tudo bem que eu já vou deixar pronto. Por exemplo, essa aí é de bombeiro. Bombeiro, nós tivemos 18 vagas para Salvador. Aí está as 18 primeiras ali. Teve um empate no final. E você vê de verde aquelas pessoas ali que estão de verde. Deixa eu explicar para vocês. São as pessoas que passaram como cotistas. As que estão de vermelho ali, é geral. Passaram na ampla. Tem gente que passou como ampla. E tem cotista ali no meio. Mas só que esses cotistas que estão ali no meio, eles se classificaram como ampla. Depois tinham 9 vagas para cotista. E as 9 vagas foram preenchidas por essas garotas que estão de verde aí. A nota de corte da ampla, estou pegando somente da ampla, foi 78 pontos. Então, bombeiro teve três questões, gente, para ser anulado. Diferente. Vocês aí que é do grupo da polícia militar. O grupo da polícia militar. Quem teria direito a entrar aí com mandado de segurança? Se errou uma questão, uma. Então, só errei uma. Então, você tem que ter feito 76 pontos em diante. Que é 72 menos 2, 76. Então, só quem teria direito a entrar aí, só seria a Clarice, a Ádila, a Amanda e a Clarice. Ou e as outras de verde, professor? As outras de verde, elas já entraram como cota. Então, elas estão tranquilas. Não tem nada a ver com a história. Ah, e a Micaele lá embaixo, professor? A Micaele não entra, gente. Porque ela perdeu por mais de dois pontos. Se ela errou somente uma, não tem mais chances para ela. Entenderam aí como é que funciona? Aí, se ela errou... E quem errou as duas? Ah, errou as duas? Aí, é outra história. Errou as duas, 78 menos 4. Foram duas questões de direito. E 74. Aí, seria da Marília Pereira, que está abaixo da última linha vermelha ali. Da Marília Pereira para cima. Teriam direito a entrar. Se erraram as duas. Se Marília errou uma só, não adianta ela entrar. Se ela errou as duas, ela entra. Laísa, a mesma coisa. Jéssica, também. Cleidiane, também. Ingrid, também. Micaele, também. Micaele, também. A Clarissa, a Amanda e a Ádila, também. Mas elas só necessitariam de uma. Não precisariam nem das duas. Então, entenderam? Ah, professor, e quem não tem chance nenhuma aí? Quem fez 73,60? A Alana, lá embaixo, já estaria fora. Aí, em bombeiro, ainda está pior. Está pior. Porque bombeiro não foi quatro pontos. Foram duas questões valendo 0,8, que dá 1,6. E uma questão valendo dois pontos. Então, gente, eu vou estar botando aí no grupo para vocês. Em breve, essas listas separadas de quem pode e quem não pode entrar por região. Por região e sexo. Bem organizado e arrumado. Eu preciso de um tempo para isso. Então, e olha que nós ainda temos a mudança da lista que vai acontecer dia 5. Então, não é ninguém para fazer nada. Agora, já estamos cadastrando as pessoas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou botar para vocês aí a ficha. Uma ficha de cadastro. Aí, ó. Concurso Polícia Militar e Bombeiro Militar na Bahia 2019. Candidato prejudicado pelo motivo das questões anuladas. Nome. Você vai botar seu nome completo. Você vai botar o concurso. PM ou BM. Entendeu? Região. Região 1, região 2, região 3. Vai colocar tudo direitinho aí. Ampla ou cota. Entendeu? Então, você vai botar ampla ou cota. Eu vou pedir até a vocês por uma coisa. Aqui vocês vão botar na região. Então, você vai botar 01M ou 01F. Para eu saber se é masculino ou feminino. Tem gente que tem um nome, né? Pode acabar me atrapalhando. Então, 01M ou 01F. Eu não botei a parte do sexo aí. Amplocota. A pontuação. E aquela coisa. Isso aqui não é importante, mas é bom agora no momento para eu explicar. Amplocota. Mas você que é cotista, não é? O que é que... Ah, não. Isso vai acontecer para quem tiver a redação corrigida agora. Depois da redação corrigida, muitos que foram aprovados em cotas poderão ir para ser aprovados em ampla. Porque vão tirar uma nota de redação bem boa e vai alterar a classificação toda. Mas é outra coisa. Sua pontuação. RG, CPF. Seu endereço. Bairro, cidade, CEP. Celular. E-mail. Seu depoimento. Errei. A questão 51. Tal, tal, tal. Entendeu? Isso aqui. Pode escrever alguma coisa aí, mas é mais um erro mesmo. Errei as duas questões. A 51 e a 75. Se tiver uma outra questão que você queira falar, pode botar no seu depoimento aí. Mas nós vamos analisar. Como a questão 4 de português, a 63 de administrativo, em hipótese alguma, estamos fora já. Documentos necessários. Se você for entrar com o mandado de segurança, os documentos que você vai ter que enviar para mim é o RG e CPF. Muitos já tem junto. Você vai abrir e tirar. Eu vou pedir a todos aqui que vocês vão baixar. Eu vou ensinar aqui como baixar esse aplicativo. Crenscanner. E como usar. Ele é facilmente encontrado na Play Store. Ou quem tem iPhone, né? Na Apple Store. Para que não tenha dúvidas, eu vou enviar um vídeo explicativo. Mas você, de qualquer estado, de qualquer região, basta mandar digitalizado o RG e CPF, o comprovante de residência. A procuração que nós vamos dar para você. Vamos enviar a procuração. Aqui, ó. Direitinho, explicando o motivo. Já vai vir, né? Com a assinatura do advogado. Não vai precisar da sua assinatura. Vai estar a data certa ali. Tudo direitinho. Tenha calma. E também a declaração de hipossuficiência. Então, vocês também já vão pegar na hora, assinar tudo direitinho. Então, a gente vai mandar para vocês toda a documentação na hora. Ao acertar e conversar com o Dr. Wendel, esses aqui são os valores que vão ser cobrados para o mandado de segurança. Então, pagamento à vista. Porque é individual cada um. Então, o pagamento à vista é R$ 1.000. Para quem pagar, é em espécie. Se você pagar no débito ou cartão de crédito de uma vez, vai ficar R$ 1.100. É o menor valor que ele conseguiu fazer. Porque é um acompanhamento. Não é uma brincadeira. Não é ser de fora e fazer. Ele vai estar acompanhando. Ele vai estar indo e pedindo para o seu processo estar sendo movimentado. Ele vai estar fazendo sustentação oral sobre as questões quando acontecer a audiência. Para provar porque elas realmente foram anuladas. Ele teve os custos altos com os pareceres. Que não é qualquer um que pode ensinar a parecer. E nem adianta usar a parecer falsificado que vai ser descoberto. Entendeu? Se o parecer de um doutor desses estiver sendo usado em um processo que não seja do Dr. Wendel, tenha certeza que vai dar problema. Porque o doutor que fez o parecer, ele não deu para esse processo. Ele deu para o processo do Dr. Wendel. Tem muitas coisas que você não imagina. E o atendimento que todos vocês vão ver que vai ser de primeira mesmo para dar um acompanhamento até a sua solução. Parcelado, gente. Apareceu parcelado duas vezes ali. Parcelado em cartão de crédito. Fica R$ 1.200. Você podendo dividir em três parcelas de R$ 400. Ou R$ 1.500. Dez parcelas de R$ 150. Então, a pessoa pagar mais suave em dez parcelas. Se o seu problema foi com duas questões, ou como o pessoal de bombeiro foi com três, aí a tabela já é a outra que está aí no quadro. Entenderam? Eu vou deixar esse vídeo aí no grupo agora para vocês. E eu vou correr para estar começando a explicar para cada um individualmente a situação. Tá bom? Desculpa aí pelo vídeo longo. Deus abençoe a todos. Mas é que eu tenho que esclarecer tudo explicadinho. Os próximos vão ser vídeos passo a passo. Por que a anulação. Cada um um motivo. Um abração. E aí E aí